Ela bem que podia ter chegado mais pesada. Nos três jogos você planejava seis pontos e acabou ficando com um só, né? Devemos dois, na verdade, né? Porque ainda podemos fazer três contra o Paraná. Dois mais os três que a gente não conseguiu vencer o Joinville em casa, isso acaba pesando. Se a gente tivesse cinco pontos a mais, a gente estava bem próximo, né? Com quatro pontos abaixo da zona do G4. Já são três partidas seguidas sem vencer. Joinville, Vasco, Português. Ô William Alves, isso aí está incomodando? A gente não quer voltar àquela fase, né? Desde que o dado chegou a gente tinha conseguido boas sequências. Mas saímos dois jogos fora e voltamos só com um ponto. Não era o que a gente esperava. Então, se é para fazer bonito, está mais que na hora disso acontecer. Está faltando mais pegada, né? Se o meio de campo pegar mais ali, o ataque faz aqueles golzinhos que está precisando, né? Apesar da bagagem ter vindo assim magrinha, o técnico dado diz que trouxe também ideias para mexer no comportamento do time. Já tem coisa para mudar. A penetração que faltou na nossa equipe. Rodamos muito a bola no campo adversário, trabalhamos demais passes próximos, já intermediária à defensiva do adversário. Rodamos a bola demais e não conseguimos penetrar. Então, isso realmente já está na minha cabeça uma situação diferente para o jogo. Será essa a fórmula? Dá para sonhar ainda com o acesso? Bom, a gente não está fazendo muita matemática, não. A gente está pensando jogo a jogo. A gente tem um jogo importante contra o Paraná sexta-feira. A gente sabe que tem que ganhar. E jogo a jogo a gente vai vendo. Conforme vai vindo os resultados da tabela, a gente vai cada vez mais sonhando com a subida para a Série A. Mas a gente está indo passo a passo. Tchau, tchau.